Ô Luciana, explica pra gente o que que tá acontecendo aqui na cidade de Carmo do Rio Claro em relação ao recomeço aí das aulas e qual é a sua reivindicação, representando também os alunos e também os outros pais. A gente tá aqui com as mães, os alunos, que o ano passado estudavam no Geraldo, uma escola muito boa, escola excelente, só que esse ano eles queriam que os alunos ficassem em tempo integral, da 7 a 5. Só que muitos aqui trabalham, muitos ajudam os pais em casa, então não tem como eles ficarem da 7 a 5. Então a gente tá aqui preiteando uma vaga pros nossos filhos, pros nossos adolescentes. Essa questão pegou vocês todos de surpresa, vocês já tinham ciência disso ou foi de imediato agora? Não, no meu caso eu não sabia, eu acho que a maioria aqui também não sabia que seria em tempo integral. Alguns pode ser que sim, mas outros não sabiam. E a gente tinha, eles tinham passado, que era pra vir aqui dia 1º agora. A gente esteve aqui no colégio dia 1º, colocamos o nome numa lista, o nome dos alunos, dos pais, os documentos, tudo certinho. E ficamos aguardando a vaga, só que até agora a vaga não saiu. E o que eles querem é que fiquem estudando em tempo integral e não tem condições. Então a gente quer que os meninos aqui, os nossos filhos que trabalham estudem aqui no colégio, porque aí o horário é das 7 às 11. Luciana, e o diretor aqui, como foi mencionado, ele orientou vocês, disse que a escola tem condições de estar abrindo mais uma sala aqui pra estar atendendo a demanda dos alunos. Sim, só que ele depende do Estado, porque ele é representante do Estado. Aqui tem as salas de aula, tem professor disponível, só que ele depende do Estado. Então não é com ele, ele depende do pessoal de lá, no caso do Estado, né, que pra poder abrir as vagas aqui. Sem autorização, o diretor, no caso o Edinho, não tem como fazer nada. Luciana, e também tem a questão aí, que vocês fizeram uma baixa assinada pra estar, né, levando pra o Ministério Público, no qual vocês anseiam e esperam também, possa, né, estar interferindo e, claro, dar favorável aqui pra vocês a vaga dos seus filhos. Sim, a gente fez uma baixa assinada, a gente vai nessa audiência pra poder ver se a gente consegue essa vaga pros meninos. O pouco que eles ganham já serve pra uma água, pra uma luz, pra um gás, já quer dizer, já é uma ajuda pra casa, né. Gabriel, você como menor aprendiz, né, já tá inserido no mercado de trabalho, está reivindicando uma vaga pra você, para que você possa continuar o seu trabalho e também estudando. Eu preciso da vaga, porque eu ajudo em casa, eu ajudo minha mãe, ajudo meu pai, pagando as contas. E se eu for continuar no Geraldo, eu não vou ter esse meio, né, porque aí vai apertar lá em casa. E eu vindo pro colégio, eu posso continuar, tá, trabalhando, ajudando eles, tendo uma renda, uma renda extra. Fui pego de surpresa, né, porque eles chamaram nós aqui de primeiro, igual minha mãe falou, Luciano. Chegamos aqui, não deram a vaga, eles querem que a gente continue no Geraldo, não tem como, porque se eu ficar no Geraldo, eu vou acabar perdendo o meu serviço. Porque eu acho que a maioria dos alunos que trabalham, quase todos, não querem ficar das sete da manhã até as cinco da tarde, porque é muita coisa, ainda vem o calor, todo mundo de máscara, abafamento lá, igual hoje. Os alunos que foram hoje tiveram que sair mais cedo por causa da falta de professores, não tiveram professores lá. Hoje está tendo aqui uma manifestação na porta da escola aqui, Colégio Monsenhor Mário, no qual muitas mães e alunos estão reivindicando uma vaga pra estar, né, sendo isento aí do período integral, porque trabalham, e vocês como representantes do Conselho Tutelar estão aqui pra dar um apoio. Bom, nós fomos procurados por algumas mães, de alguns adolescentes, que tiveram esse transtorno aí nessa segunda-feira, volta às aulas. Basicamente funciona da seguinte maneira, esse novo ensino médio, no primeiro ano que está sendo implantado aqui em Carmo do Rio Claro, para o ensino integral, ou seja, das sete da manhã às dezessete horas. Ocorre que alguns desses alunos são a rimo de família, trabalham, laboram, na condição de aprendiz conforme a legislação pertinente, a 8069, que era o Estatuto de Criança e Adolescente. Nós fomos procurados pra buscar um diálogo, um intercâmbio com as escolas, pra tentar resolver sem a necessidade das vias judiciais, né. Então nós procuramos, então, a escola Geraldo de Andrade Vilela, e aqui a escola Mons. Mário, né. E nos foi praçado que não há essa possibilidade, administrativamente, aqui no município, aqui na Comuna Carmelitana, porque está pendente de uma autorização da superintendência que se localiza na cidade de Passos, né. Basicamente é isso. Qual será o próximo procedimento que vai caber ao Conselho Tutelar de estar, né, judicialmente ou não, estar ajudando aqui essas mães e esses alunos aqui de Carmo do Rio Claro? Bom, Vanessa, observado aí, não ter condições de resolver administrativamente aqui em Carmo do Rio Claro, nós vamos agora acionar o judiciário, a promotoria de justiça, né, pra que tome as medidas cabíveis.